Música 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 E aí Goriya que toni hala fama chauaná Suna e chalo correla, chalo operator bola dôna E aí Goriya que toni theater dêkha dôna Goriya que toni ari dêkha dôna E aí Goriya que toni ari dêkha dôna E aí Goriya que toni ari dêkha dôna E aí Goriya que toni theater 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 dêkha dôna E aí Goriya que toni ari dêkha dôna A gente vai dar uma vida, a gente vai dar uma vida